Contra-ataque, amarelo, pautinha protocolar, né, profeta ali, toma. Eu tomar um energético ali embaixo, se eu quiser, se eu quiser, se eu... O status no jeito grind, né, que é um bater no outro, ou a gente já vai pro cemitério e vai for o conteúdo, é um dos... o que você quiser. Quanto tempo que demora esse empurradeiro aí? Uma pessoa, três minutos, quatro minutos. Não sabe, né? Sim, sim. Mano, tem um da França me ligando aqui. Oxi. Vou atender, peraí. Nem foder, atenção. Fala tu, Lennon. Eu at... Tem que ser algo aqui, ó. Vem aqui. Vá vai! Essa gente inventa cada coisa. Como é que o Bob Esponja fala mesmo? Quero morrer de catapora. Sério, Macri. Tem que ir de ar, cara. Tá de ar. Não, tem um resto, pelo menos ele saiu. Ele tá na presta. É, vou pangar. Cortando a visão. Pô, o cara na esquerda aí, porra. O cara passou na faca, que é isso? Eu fui na faca, mano. Só que ele vai ser do tipo de AW, velho. Nem por dentro, tem três aí. Mais missão, T. Último jogador vivo. Não sei o que é uma bomba put por rir. Uh. Bah... 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 Tá gostosa. Gente, precisa de um DPS, calma. Tá de um tanque. Quem... Tá dentro da casa. Tá dentro da casa. Tá dentro da casa. Tá dentro da casa. Eu tenho flash. Eu acho que eu tenho... Tá aqui fora ele. Ah... Meu Deus! A bomba demorou muito! Ah... 嘛... Ponto. Sniper de matando servidor todo só. Treta. Bora, bora catar agora e saquear eles. Como é que tá aí? Nervosismo. Flash dinamite. Porra aí. Vem aqui na frente. Estou vendo vocês. Sim, vem. Vou trocar a tira ali com você. Não, cordão. Não. Erregou, erregou, erregou. Olha, irmão, fala. Eu acho que eles vão vir por baixo de vocês na rua aí, ó. Deita na rua da terra. Eles vão vir por baixo de vocês. Matei um, caralho. Vai tomar no cu, porra. Matei um. Matei um. Matei outro, matei outro. Boa, boa. Boa. Boa, boa. É, rapaz. Quase tirou. Isso aqui é seu. Isso aqui é seu. Isso aqui é seu, lobo filho da puta. Isso aqui é seu. Se tem uma coisa que meus paqueros não fazem, é comer mal. Vem aí. Ó, ó lá. Ó a galizinha. Ó a galizinha. Ó a galizinha. Fala dele, ó. Fala da... Ó, tô entrando. Eu não consigo, eu não consigo já. Não tenho um flash. O caminho vai ter que fazer a boa. Essa bola passou do meu lado aqui. Cara, que porra é essa, cara? Que que é essa bola aqui, mano? Caralho! Que que tá acontecendo, mano? 50 anos produzindo essa merda! Vai tomar no cu, velho! Não, não tem como. Tá afim. Ó, vou pular em cima da bombinha, molecada. Pega o pai. Ah, mano. Tô aqui, tô aqui. Ué, não consigo subir em cima. Me chamou de peru aí. É foda. Sacanagem. Tropecei aqui. Você viu no meio fio aqui? Tropecei. Sei, me derrubou, mano. Olha o áudio que eu recebo, ó. Cara, é impressionante, né, velho? Ter amigo é um negócio assim meio perigoso, às vezes, né? Então é isso aí, o áudio aí, beleza? É isso aí, o áudio que eu acabei de receber do BT. E é isso, velho. Vamos continuar aqui, né? Hotel pela figura de Aya. Vamos pra quê? Vamos pra quê? Vou olhar a costas aí. Mano, é muita gente. Matei dois, matei um, matei um, matei um. Matei dois, matei dois. Matei dois, matei dois. Vão, 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 vão. Vão, 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 vão. Vão, 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 vão. Vão, vão, vão. Seu dois, não está em B. Em B já, em B já. Vão um só 8 agora. É dois, dois, dois. Devo já nas. zurück, zurück, zurück. Come in de Brnana. Inimigo no ar, pare de ti. O player não tá avisando que tá entrando e saindo da sala. Aqui avisou. Alô. Que isso, tô pelada. Pera que eu já te explico já. Que isso, mas eu tenho uma shotona, mano. Que isso. Gente, what the fuck. Que isso. Capuzão de fogo. Dá pra ver até o clítoris, cara. Que isso, mano. Você tá me devendo, porra. Eu devendo não pago. Salve, moça. Dá licença, querida. Tudo bom? Você é boa, hein, Bia. Aqui é lobisomem. Aqui é lobisomem. Quem tiver o contrário que tome no cu. Aí subebe. Uuuuuh. Respeta esse time, caralho. O time do lobisomem vai se fuder. Ai, caralho. É a torre do castelo. Como é que eu viro isso? Ficou bonitinho, chat? Vocês gostaram? A gente bota um tijolinho. Não fala essa palavra. Tomara aí. Porra. Ó, o Sassi tá aqui. Ele vai dar um updraft, um dash pra cá e vai vir correndo. Vou dar uma bola na boca dele. O D. Petista. Muito obrigado pelo Prime, cara. Seja bem-vindo. Muito obrigado, D. Petista. Ô, Diego, barulheiro aí. Give aí, give aí o meio. Tô indo pra baixo. Não quero me achar, não quero nada, mas eu sei que eu faço, que eu desempenho com um papel como patrão, mano. Eu sei que eu desempenho. Tá ligado? Eu sei que eu faço, que eu faço bem isso no que eu tô fazendo, mano. Tentando passar. E eu não quero que as pessoas lá de fora eu olhem e falem, caralho, olha que merda que tá esse gueto, velho. Eu não quero isso, que isso aconteça, não quero nenhum pouco, velho. Tá ligado? Joga junto. Nossa, o Yas não tem TP. Sem flecha, sem flecha o Raizo, velho. Tem ult, tem ult. Calma, calma, calma. Deixa o Mordecai zultar alguém primeiro. Tô sem bilunga. Vira na ult, vira na ult, vira na ult. Vira na ult, vira na ult. Utei todo mundo. Nossa! É Zia! Bora! Caralho! Meu Deus! Meu Deus! Deu bem que nós seguramos, velho. Momento exato, galera. Nossa. Nossa. Mano, ele não tome. Não dá, ele escorrega. Não faz mais xixizinho. Ó, aí, ó. Liminha, para de nosso... Ele vai botar em cima, tá? Vamos pegar isso. Vamos trazer isso aqui e colocar isso na top. E se a sua boca não se desce, 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 pessoal. Cuidado, cuidado. Não se desce, não se desce, não se desce. Ah, olha esse cara jogando, mano. Quase 3.800 pessoas aqui. Será que... Que ninguém tem o cu tatuado? Olha, cada um faz o que quiser com o próprio cu, entendeu? Eu parto desse pressuposto. Agora, eu não tô aqui para querer saber se alguém fez alguma coisa com o próprio cu, entendeu? Esse é o ponto. Cada um pode fazer o que quiser, mas eu não quero saber.